Covardia Eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mais gosta do que eu sei fazer Ou seria mais fácil me evitar Mais gosta de se enganar Olha que seria mais fácil me esquecer Mais gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosta de se enganar Olha por isso eu tô deitado na tua cama Do jeito que eu tô E você pedindo por favor Condida no pescoço Me querendo de novo Pegando lá me chamando de amor Com vocês Sou Ande Almeida falando de amor Covardia minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Olha por isso eu tô deitado lá da cama Do jeito que eu tô E você pedindo por favor Aonde dinheiro do testouço Me querendo de novo Chegando lá me chamando de amor É o Pedro Guerra falando de amor Eu e a Solange a gente convidou Fora minha G10 A empresa que mais cresce norte e nordeste desse país Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Eu sei que já é tarde Odei a cidade Mas você insiste em se esconder Responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente O fato tirando a roupa E cê vai querer o meu beijão na boca E aí você me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o Pedrinho é que te deixa louca Quando lembrar da gente O fato tirando a roupa E cê vai querer o meu beijão na boca E aí você me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o baqueiro é que te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde Odei a cidade Mas você insiste em se esconder Responda essa mensagem Isso é maldade Eu quero ficar com você Quando lembrar da gente O fato tirando a roupa E cê vai querer o meu beijão na boca E aí você me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o Pedrinho é que te deixa louca Quando lembrar da gente O fato tirando a roupa E cê vai querer o meu beijão na boca E aí você me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o baqueiro é que te deixa louca Malu Alimenta Alimentando o Brasil IMAGINEI Música Parei, pensei, quando te vi me apaixonei Meu coração já se viciou Pela morena dos olhos castanhos, seu olho marcante já me conquistou Primeira vista, bateu, fechou Só me deixa te amar de verdade, matar a vontade de ter teu amor Primeira vista, bateu, fechou Só me deixa te amar de verdade, matar a vontade de ter Ou fala que me ama, fala que me quer Confia no teu nego, deixa eu te fazer mulher Fala que me ama, fala que me quer Confia no teu nego, deixa eu te fazer mulher Fala que me ama, fala que me quer Confia no teu nego, deixa eu te fazer mulher Fala que me ama, fala que me quer Confia no teu nego, deixa eu te fazer mulher Pedro Guerra Imaginei, parei e pensei Quando eu te vi, eu me apaixonei Meu coração já se viciou Pela morena dos olhos que a estranha Seu olho marcante já me conquistou Primeira vista, bateu e fechou Só me deixe chamar de verdade, matar a vontade de ter seu amor Primeira vista, bateu e fechou Só me deixe chamar de verdade, matar a vontade de ter Fala que me ama, fala que me quer Confia no teu nego, deixa eu te fazer mulher Fala que me ama, fala que me quer Confia no teu nego, deixa eu te fazer mulher Fala que me ama, fala que me quer Confia no teu nego, deixa eu te fazer mulher Fala que me ama, fala que me quer Confia no teu nego, deixa eu te fazer mulher Fala que me ama, fala que me quer Confia no teu nego, deixa eu te fazer Fala que me ama, fala que me quer Confia no teu nego, deixa eu te fazer Fala que me ama, fala que me ama, fala que me quer Confia no teu nego, deixa eu te fazer Fala que me ama, fala que me ama, fala que me ama, fica eu te fazer mulher Até você falar que eu não tomo vergonha O que eu gosto mesmo é de sofrer Vou suportar suas pisadas, não é falta de vergonha É excesso de amor Mas hoje eu não quero cama, eu só quero um babor Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz assim Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz assim Demora não tocar de desistir Demora não Tô quase desistindo Você ligou o modo, tô nem aí de novo Achei pouco pra mim que aceita você depois que já pisou Que pra cidade toda já me humilhou Aproveita, essa é a última vez Que vai fazer o mal que já me fez Pode sumir, pode sumir, vou ficar bem Mas depois não ver, pedindo pra botar Tum, tum, pode implorar Tum, tum, não vai entrar Olha que pode sumir Pode sumir, vou ficar bem, mas depois não ver, pedindo pra botar Tum, 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 não vai entrar Aproveita e ser a última vez Que vai fazer o mal que já me fez Pode sumir, pode sumir Ou vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra botar tum tum Pode implorar tum tum, não vai entrar Ou pode sumir, pode sumir Ou fica bem, mas depois não vem Pedindo pra botar tum tum, pode implorar tum tum, não vai entrar Na minha vida de novo, pra ir balançar Depois que é o mar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Olha pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Por que na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Esconde das tuas amigas Olha só quem me ama no sigilo Tô trocando a noite de barra pra dormir comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Vai, safadão Bora, rapa, safadão Meu reinozinho Monteiro Olha pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Por que na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Se esconde das tuas amigas Só quer me ama no sigilo Olha tá trocando a noite de barra pra dormir comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Alô Vitória e Castilvídeos Mundo da pisadinha Para o meu ruminho do Minuto da Música Tô aqui no Busca Online W.A. Divulgações Tá, entendi Três da manhã me chamando Sei falar aí Só não precisa falar Eu te amo Quando a gente tava junto Você só vacilava E agora tá ligando essa hora pra dizer que me amava Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Tô só lembrar de mim quando tu quer Amava porra nenhuma Pode falar Tô só lembrar de mim quando tu quer Trançar Música Olha que tá Entendi Três da manhã me chamando Amava porra nenhuma Amava porra nenhuma Odejo de onda Para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Amava porra nenhuma Tô só lembrar de mim quando tu quer Trançar Amava porra nenhuma A de an palco da música Louque e divulgações Salamão diamante guys Não é segredo pra ninguém Que o meu coração tá judiado Entendo ainda sou por alguém Mas você tá fazendo bem danado Você podia estar com alguém Que não tiver sofrido que eu sofri Você podia estar com alguém Livre e desimpedido Mas se aceitou assim Já quis escolher eu ficar comigo Só te pego, mas será mais um pouquinho Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Tente entender Olha não é segredo pra ninguém Que o meu coração tá judiado Entendo ainda sou por alguém Mas você tá fazendo bem danado Você podia estar com alguém Que não tiver sofrido que eu sofri Você podia estar com alguém Livre e desimpedido Mas se aceitou assim Já quis escolher eu ficar comigo Só te pego, só te pego, só te pego pra esperar mais um pouquinho Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Não me ame, não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Tente entender Alô minha galera da Salvatória, o Jorque Meus parceiros, Romulo e o Thiago Tamo junto Bora meu caduzão Bora meu Matheusinho Souza Eduardo Barreto Raio Veloso Bora meus vídeos É o Gênio Rafael Teles Olha que fala Fala pra esse cara Que a sua perna não bodeia mais na hora do prazer Fala Não poupa palavras Joga na cara aqui na cama Ele não vai te satisfazer Que sou eu Diga a maldade que você adora Sou eu e castro e é tudo que você gosta Ai, 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 ai Tá viciada nessa transa perigosa Ai, 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 ai Ele não te merece não Ele não te merece não Ele não chupa direito Não puja o teu cabelo e nem te dá tapão Ele não te merece não Ele não te merece não Ele não chupa direito Não puja o teu cabelo e nem te dá tapão Aí você me liga pra sentir prisão Fala, fala pra esse cara Que a sua perna não odeia mais a hora do prazer Fala, não vou pra palavra Joga na cara aqui na cama Ele não vai te satisfacer Que sou eu Tenho a maldade que você adora Sou eu e cacho e é tudo que você gosta Ai, 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 ai Tá viciada nessa transa perigosa É pro já sabe, né? Vai, safadão! Ele não te merece, não Ele não te merece, não Ele não chupa direito Não puxa o teu cabelo e nem te dá tapão E ele não te merece, não Ele não te merece, não Ele não chupa direito Nem puxa o teu cabelo e muito menos dá tapão Aí você liga pro Pedrinho pra sentir prisão, bebê Vai papai Eu fez o que é Oh baby! Me atende? Não aguento mais te ligar Deixa eu te contar só como tá minha situação Escuta aí, ó Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me acentendo Obede, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Obede, me atende A que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me acentendo Obede, me atende A que vontade de tacar meu celular na parede A que vontade de tacar meu celular na parede A que vontade de tacar meu celular na parede A que vontade de tacar meu celular na parede A que vontade de tacar meu celular na parede A que vontade de tacar meu celular na parede A que vontade de tacar meu celular na parede A que vontade de tacar meu celular na parede A que vontade de tacar meu celular na parede É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, Pedrinho, deixa teu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Olha que notificação na tela Uma mensagem dela dizendo acabou E tome foto pras amigas dela Partiu balada, hashtag solteiro Mas essa história eu já conheço É toda vez o mesmo fim Ela sai, ela pinta, ela borda Mas volta pra mim Sair, pode sair, beijar, pode beijar Pra nem pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Sair, pode sair, beijar, pode beijar Pra nem pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Com a minha G10, a empresa que mais cresce Norte e Nordeste Nesse país, tem que respeitar a G10 E notificação na tela Uma mensagem dela dizendo acabou Então me foco com as amigas dela Partiu balada, hashtag solteiro Mas essa história eu já conheço Mas essa história eu já conheço É toda vez o mesmo fim Ela sai, pinta e borda Mas volta pra mim Sair, pode sair, beijar, pode beijar Pra nem pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Sair, pode sair, beijar, pode beijar Pra nem pode fazer Quero ver me esquecer 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 Minha paz não tem preço É isso que eu preço Eu não posso ser preço Por isso eu fico quieto Na hora da treze Você acorda o prédio Na hora da foda Não ensolha até o teto Eu tô saindo fora Você vem pular demais Me xinga toda hora Depois de ele sentar pro par Faz hidrata a garota, sai da minha porta Arrasou minhas roupas, queimou tudo se mola Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Faz hidrata a garota, sai da minha porta Arrasou minhas roupas, queimou tudo se mola Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Minha paz não tem preço, é isso que eu preço Eu não posso ser preço, pois eu fico quieto Na hora da teta, se acorda o prédio Na hora da foda, não é só dar teu teto Eu tô saindo fora Olha você bem boa demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar Olha mais hidrata a garota, sai da minha porta Arrasou minhas roupas, queimou tudo se mola Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Se hidrata a garota, olha quem sai da minha porta Arrasou minhas roupas, queimou tudo se mola Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Malu Alimentos, Alimentos do Brasil Sai sua energia, é coisa mais linda Vai ser surreal Como é que tá dessa pura magia Que me contagia, eu não me sinto mal Um, dois, passem pra lá e pra cá Nesse bar eu vou Esvarei no seu olhar Quase morri de amor E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando Tá, 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 tá movimentando Tá, 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 tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, 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 tá movimentando Rode de pizza, lá no parceiro Marcos Tamo junto Com sua graça e sua energia, é coisa mais linda, vibe surreal Conectada essa pura energia, que me contagia, não me sinto mal Dois pra cinco, um pra lá e outro pra cá Nesse mal eu vou Deslaiei no seu olhar, quase morri de amor E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando O camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim E a faixa rosa é rosa, tipo aquele jim Vai revolando, revolando, revolando nessa bunda E nessa festa, eu quero ver você jogar pra mim E a faixa rosa é rosa, tipo aquele jim Vai revolando, vai revolando nessa bunda Bora meu doutor, valei Minha filha estourada Falou na casa, tamo junto Vem galera, boa tarde, a gente tá na fé Deixa eu ver tocar em chave Amorzinho, ó Oh, 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 oh Falda e playboy Entenda, você me perdeu Entenda que eu não sou mais seu E para de mandar mensagem, tá me incomodando Tô bem demais com meu novo amor Encontrei alguém que me valorizou Ela consertou o saco que você causou Tô te bloqueando Quando eu quis, cê não quis, só porque tô feliz, tá me adormentando Tô te bloqueando Quando eu quis, cê não quis, só porque tô feliz, tá me adormentando Já te tirei dos meus planos Entenda, você me perdeu Entenda que eu não sou mais seu E para de mandar mensagem, tá me incomodando Tô bem demais com meu novo amor Encontrei alguém que me valorizou Ela consertou o estrago que você causou Tô te bloqueando Tô te bloqueando Quando eu quis, cê não quis, só porque tô feliz, tá me adormentando Já te tirei dos meus planos É pra tocar no paredão Me bater no seu coração Tô com saudade do teu corpo no espelho Com seu beijo Com seu beijo, com sabor de babalô vermelho Naquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um miguel nele Ainda é hoje Dá tempo Aperta o pause no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele se ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Sinto saudade do teu corpo no espelho Do seu beijo com sabor de babalô vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um miguel nele Ainda é hoje Dá tempo Aperta o pause no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele se ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele se ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Caio e Cássio, tamo junto, Dona Swargue Fora o meu caro chefão, Débora Fernandes É Porto, quer beber? Versão brasileira, DJ Gabriel Ulisses, despeito caralho, foi no forrozinho Perdi a hora, mas encontrei você aqui Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você levou o meu coração e levou o meu olhar Sigo, segui, infeliz, querendo te encontrar Pra conversar, te convencer, te confessar Quero só você Não esqueci seu nome, seu rosto e sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou no circular pela praia do Leibon Foi atrás, faz demais, perdi a condição De conversar, te convencer, te confessar Quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino pra te encontrar Pra quê? Pra conversar, te convencer, te confessar Quero só você Quero só você Pra conversar, te convencer, te confessar Quero só você Quero só você Consultor, consultor, odontológico, Henrique e Jorge Agora meus patrões Gil, Kelly, tamo junto Quero só você Quero só você Tchau 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 Tchau